Enfim, vamos seguir aqui falando agora sobre um pivô que estaria na mira do nosso querido Leicão, cara, aqui, a matéria do The Playoffs falando o seguinte, o Walker Kessler está na mira do Los Angeles Lakers, diz jornalista, né, pivô do Utah Jazz pode chegar via troca ainda nessa temporada pra reforçar o garrafão do Lakers. A informação é do Jovan Burra, do The Athletic, ele fala aqui, né, que precisamos de mais tempo pra ver quem está disponível, acho que o Walker Kessler é um nome no qual os Lakers estão interessados, que faria muito sentido e permitiria uma formação com dois pivôs ou provavelmente um ele vindo do banco. Então, a informação aí do Jovan Burra, que é uma fonte confiável, não é um Shem Sharana da vida, mas é um cara confiável e é uma informação que casa muito com aquela informação que saiu recentemente de que o Lakers estaria de olho num pivô, né, que o Lakers ainda não havia fechado o elenco, que estaria atrás de um pivô. Então, esse interesse no Kessler faz muito sentido, né, quando você compara com as informações que saíram antes, inclusive o próprio Sharana falou sobre isso, que o Lakers estaria monitorando o mercado em busca de um pivô. Assim, cara, obviamente eu acho uma ideia ótima, o Walker Kessler, o Kessler tá tendo um início de temporada excelente, é um cara que tem características defensivas que eu admiro muito, é um puta protetor de aro, é um jogador que tem uma leitura defensiva, uma proteção de aro excelente, é um cara jovem, é um cara que ofensivamente não é as mil maravilhas, mas é uma boa opção pra lobis, uma boa opção pra pick and roll, cara alto pra caramba. Então eu acho o Kessler uma opção muito boa. Se o Lakers conseguir pegar ele numa troca, seria excelente. A questão é, Jazz vai liberar o Kessler agora, com ele jogando do jeito que tá jogando? Não sei, dependeria do que o Lakers estaria disposto a abrir mão. Se o Lakers abre mão de um, sei lá, de uma first e de um Hashimura, não tô pensando em bater salário, tô pensando só em valores. Se abre mão de um Hashimura, de uma first, eu acho que o Jazz trocaria, mas será que o Lakers vai abrir mão? Hashimura? Sendo que ele tá jogando bem e é um cara que, pro esquema do JJ Reddick, é importante pra caramba? Não sei se abriria mão. Lakers vai abrir mão de uma first pelo Kessler? E eu vejo o Jazz hoje, só trocando o Kessler, se vier uma first no pacote. Ainda mais pelo que ele tá jogando hoje. Ainda mais pelo que ele tá jogando hoje. Então, eu acho o nome muito bom, muito interessante. Ele seria um backup fantástico pro Anthony Davis, ou até um parceiro ali de garrafão pro Anthony Davis. Ainda mais agora com o Aids jogando um pouquinho mais espaçado. Acho que o Kessler faria sentido, mas, assim, eu não sei se o Lakers vai conseguir fazer uma proposta que, de fato, faça o Jazz trocar o Kessler. Porque o Jazz tá numa situação muito confortável. O Jazz tem o cara. E não tem por que trocar. O Jazz troca se quiser. O Jazz troca se a proposta for boa. Se a proposta não for boa, mantém o cara. Foi a mesma coisa com o Markkinen. O Jazz tinha o Markkinen. O Jazz só ia trocar se viesse uma proposta que o Jazz quisesse. Então, assim, sinceramente, não sei se o Jazz troca o Kessler hoje. Ainda mais se por uma proposta que não envolva um valor alto. Tipo uma first e um jogador tipo Hashimura. Não sei se essa troca vai rolar. Não apostaria. Mas, que é um nome interessante, é se é a menor sobre de dúvidas. Se é a menor sobre de dúvidas. Tá? Vamos lá.